A equipe de investigação da 9ª Delegacia acabou de prender um homem acusado de assaltos. Rapaz, o que chamou a atenção nessa história é que na perseguição da polícia, ele saiu pulando muros de residências e se deparou com o Pitbull, meu amigo. Ô azar! Correndo com medo da polícia. E aí o Pitbull acertou ele, olha só, tá mordido aí, né? Aqui nas pernas, aí nas nádegas. Vamos conversar com os policiais que estão aqui com ele. Porque ele foi trazido aqui para o Troca-Troca, porque a informação é que ele teria repassado algumas bicicletas vendidas aqui no Troca-Troca. Aqui já tem vítimas, esse aqui é o rapaz. Você tá levendo esses assaltos, esses furtos? Não. Calom, me disse que só nessas semanas já foram cinco assaltos. Tem nada pra falar? Não. Não deu nome? Não, pegou. Aí vendeu quantas aqui? Foi essas cinco aí mesmo. Cinco bicicletas, só dessa vez, de outras vezes? Não, de outras vezes não. Peguei só essas meias. Tá com o volume baixinho, deixa eu aumentar um pouquinho teu volume. Pegou quantas? Olha, o Pitbull acertou ele aqui. Por sorte, hein, macho? Tu tava correndo com medo da polícia, o Pitbull, quando tu pulou da residência lá, o Pitbull te pegou, né? O Pitbull? Foi. Qual é teu nome? Bruno. Bruno, o apelido? Só Bruno mesmo. Agora em que bairro? Mucambinho. Mucambinho. Aí, tá aqui o Bruno aqui, meu amigo velho, tava tentando se livrar aí da polícia. Carlão, ele é um sujeito já conhecido da polícia, apontou que realmente vendeu aqui as bicicletas e vocês agora estão aqui, inclusive com vítimas. Nós estamos com a vítima aqui, certo? Nós estamos com a vítima. Ele já tá apontando o rapaz aqui, o rapaz foi que comprou a bicicleta, entendeu? O assalto foi de madrugada, ainda tá no flagrante, certo? Nós, junto com o pessoal do 9º Batalhão, tá ajudando muita gente aqui no 9º Batalhão, certo? Nós tivemos mais um assaltante de circulação que tá fazendo os assaltos no caminho. Ele é um sujeito conhecido e não só bicicleta. Ele toma de assalto tudo que vem pela frente, comércio, se vai passando de bicicleta, ele aponta a arma, toma a bicicleta, toma o dinheiro, vai embora. A arma nós estamos recuperando, ontem mesmo ele assaltou três celulares, assaltou uma residência também. Após e depois que ele correu da polícia, a polícia atrás, aí se deparou com o Pitbull. Colaborou com a polícia, né, o Pitbull? O Pitbull segurou ele, ele não teve pra onde ir mais. E o Pitbull, nada dele, foi obrigado a ficar trepado e nós só fomos pegar ele, levemos ele. Tá aqui, ó, Bruno. É, Bruno. Rapaz, mas tu tá com azar demais hoje, hein, macho? Deu errado pra ti. Diz que tem dia da caça e do caçador, né? Da calça e do calçador. E o Pitbullzão lá, tu vai, tu vê o Pitbull agora e te tira pra fora, hein? Foi o cachorro que mordeu. Aqui, ó, todo marcado, Pitbull acertou ele aí, meu amigo, foi em confusão, ajudou a polícia a segurar ele. A sorte é que não pegou lá na jugular, lá na goela, como diz o Raimundo, né? E aí tá ele, todo marcado aí, agora tá preso, está entregando aqui as bicicletas, né, que foram roubadas. Agora vai ter que devolver também, tem que vomitar, como diz na gíria policial, os celulares e muitas coisas que ele assaltou. Como o Carlão e a equipe do 9º DP e também o reservado do 9º Batalhão da região lá, estão dizendo que esse rapaz tem muitos e muitos assaltos. Vai ter que entregar muita coisa mesmo. Ele tá aí calado, mas a polícia já sabe realmente como ele age da região do Macambinho e também ali da região da São Francisco Norte.